Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, foi um místico e reformador religioso. Ele é amplamente reconhecido por seus exercícios espirituais, um conjunto de meditações, orações e práticas contemplativas destinadas a ajudar os indivíduos a encontrar Deus em todas as coisas. Aqui estão algumas das suas reflexões e frases mais marcantes. Age como se tudo dependesse de ti. Confia como se tudo dependesse de Deus. Deus não se revela em meio ao barulho e à agitação. Nada perturbe a paz de sua mente. Não o muito saber sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Devemos falar com Deus como falamos com um amigo. Amor que se expressa em ação é o que importa. O olho pelo qual vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê. Reze como se tudo dependesse de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Lutemos e submetamos nossa vontade inteiramente à vontade de Deus. Seja generoso para com os pobres e para com os que estão em necessidade. Devemos colocar-nos nas mãos de Deus como uma flecha em um arco. Deixe-me conhecer-te, Deus. Não os que falam a mesma língua, mas os que compartilham os mesmos sentimentos compreendem-se mutuamente. Trabalhe como se você estivesse aqui para sempre. Viva como se você estivesse partindo amanhã. Ad maior em Dei Glorion, que significa para a maior glória de Deus. O verdadeiro amante de Cristo aceita todas as coisas favoráveis e desfavoráveis, tal como Jesus fez. Quem anda com Deus fala pouco e faz muito. Devemos ser diligentes no serviço de Deus e fervorosos na oração. Não é o conhecimento que enche e satisfaz a alma, mas o sentido interior e o sabor das coisas. Ensine-nos, Senhor, a dar generosamente sem contar o custo. Devemos ser lentos para falar e lentos para ir para a mesa. A humildade nasce quando comparamos nossa vida com a de Cristo. Deus trabalha e alcança seus propósitos por meio dos mais fracos e humildes. Tome, Senhor, e receba toda a minha liberdade, minha memória, minha compreensão e toda a minha vontade. Nossos desejos são como um compasso apontando o caminho de Deus. Se ajudar, use. Se não ajudar, deixe de lado. O que temos que fazer e a maneira de fazê-lo é alcançar a perfeição. Quando se lida com Deus, menos é mais. Vá e coloque o mundo em chamas. 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 Legenda Adriana Zanotto